Obrigada André pelas suas informações, realmente promete muito, né? A organização está impecável em relação ao Festival de Jazz de Valadares e de graça, é fácil tirar os ingressos, né? E assim a gente termina a edição do MG2 desta quinta-feira, mais notícias da nossa região. Amanhã no InterTV Notícia com Farley Vasconcelos. Ótima noite pra você e até amanhã. InterTV, siga em frente, siga com a gente. Assista agora!